Olá, bem-vindos para mais um encontro. O tema da aula de hoje é o algoritmo da divisão euclidiana. Na verdade, nós já usamos essa ferramenta intuitivamente, resolvendo inúmeros problemas em outros encontros. Já estudamos até coisas mais profundas, como a relação de Bizur. Mas o objetivo da aula de hoje é a gente formalizar essa ferramenta aqui, porque a formalização dessa ferramenta será importante para um estudo futuro, num próximo encontro, em que a gente vai começar a falar da aritmética dos restos, que a gente conhece como aritmética modular. Então, vamos começar tomando o número A natural. E eu quero que esse número A seja positivo. Então, observa que eu estou inviabilizando a possibilidade do A ser nulo. Em seguida, tomaremos o conjunto dos números naturais. E aí a ideia agora é a seguinte, nós vamos pegar o conjunto dos números naturais e vamos quebrar em subconjuntos, que todos juntos vão dar o conjunto dos naturais. Mas nós vamos quebrar isso de uma forma muito especial. O primeiro subconjunto vai começar pelo zero e vai até o A menos 1. O A já foi escolhido por nós. Vai até o A menos 1. Aí, aqui eu fecho o meu primeiro subconjunto. União. Bom, o segundo subconjunto vai dar continuidade a partir do ponto onde eu parei. O sucessor do A menos 1 é o A. E aí o sucessor do A é A mais 1. A mais 2. E aí, como é que eu vou escrever o último camarada aqui? Presta atenção em uma coisa. Eu vou fazer esses conjuntos, esses subconjuntos, terem sempre A números. Observa que do 1 até o A menos 1, eu tenho, obviamente, A menos 1 números. Mas como eu estou incluindo zero, eu tenho A números nesse subconjunto. E eu quero que esse subconjunto aqui de baixo também tenha A números. Então, veja só. Se eu estou com A e eu somo daqui, eu tenho zero, somei A, fico com A. 1, somei A, A mais 1. Se eu tenho A menos 1 aqui no final, se eu somar A, eu fico com 2A menos 1. Fechei o segundo subconjunto. O próximo subconjunto é o sucessor de 2A menos 1. Que é o 2A. Sucessor dele, 2A mais 1, 2A mais 2. Da mesma forma, daqui para cá eu somei A, daqui para cá eu somei A. Então, lá no final, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 2A mais 1 e vou somar A. Então, esse subconjunto termina com 3A menos 1. E eu vou continuar isso infinitamente. Sempre com subconjuntos do mesmo tamanho e 1 continuando a partir de onde eu parei o anterior. De modo que qualquer desses subconjuntos que eu pegue, ele vai estar sempre neste formato aqui. Observe que qualquer dos subconjuntos começa sempre por um múltiplo de A. Então, eu vou escrever aqui, Q vezes A. O sucessor dele, Q vezes A, mais 1. Depois, Q vezes A, mais 2. E por fim, nota uma coisa. O número que multiplica o A aqui, quando eu vou lá para o final, é sempre 1A mais. Então, aqui é 2, lá eu fechei com 3A. Aqui era 1A, lá eu fechei com 2A. Então, mantendo a regularidade, se aqui eu estou multiplicando por Q, lá eu tenho que fechar com Q mais 1, que multiplica A menos 1. E isso continua. Na verdade, eu só generalizei o formato de qualquer um desses subconjuntos que a gente criou, mas eles são infinitos. Outra coisa interessante é a seguinte. Esses subconjuntos, eles são disjuntos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você escolhe um número natural qualquer, ele só estará em 1 desses subconjuntos. É impossível que um mesmo número esteja em 2 desses subconjuntos. Ou seja, se você escolhe 2 desses subconjuntos, 2 quaisquer, a interseção deles é vazia. Eles não têm nenhum elemento em comum. Vamos agora pensar num número natural B. Bom, qualquer que seja esse natural, ele tem que estar dentro de um desses subconjuntos. Aliás, dentro de um e somente um desses subconjuntos. Como a gente já viu que essa é a maneira generalizada de se escrever esses subconjuntos, então eu vou representar o subconjuntos que contém esse número B que eu pensei, dessa forma aqui. Então, vamos para cá. Está lá. Pensei num B natural. E esse B pertence a esse subconjunto aqui. Que é A mais 1. Sucessor que é A mais 2. E ele vai até Q mais 1. A menos 1. Bom, o que acontece? Se o B está aqui dentro, então certamente o menor valor de B é Q vezes A. E o maior valor de B é Q mais 1, que multiplica A menos 1. Eu vou desenvolver esse pedaço aqui. Aí vai ficar Q vezes A mais A menos 1. Bom, como o B está aqui dentro dessa faixa, eu vou tomar a liberdade de representar esse número B da seguinte forma. É Q vezes A mais um número qualquer. Note que se o B foi exatamente Q vezes A, é porque esse carinha aqui, o R, vale zero. Se o B foi exatamente o último da nossa faixa, é porque o R vale A menos 1. Olha aqui, compara aqui. Certo? Então, dessa forma, eu posso tranquilamente pensar que o B tem esse formato. É o QA mais alguém. E ele está transitando aqui no meio. Então, essa é a representação que eu estou tomando agora para o B. Se eu subtraio Q vezes A em cada um dos termos aqui, isso vira zero. Aqui eu fico só com R. E aqui, A menos 1. Então, o que a gente provou aqui? A gente provou, a gente acabou de mostrar aqui. Dados A e B, existe um par de números Q e R que me permitem escrever o B dessa forma, Q vezes A mais R, com o R cumprindo essa condição aqui. Então, mostramos que existe um par Q e R que me permite representar o B dessa forma, com R cumprindo essa condição. Bom, os matemáticos estão sempre preocupados com existência e unicidade. Mostramos que existe o par Q e R. A nossa pergunta agora é se esse par Q e R é único. Então, vamos pensar um pouco nisso. Aqui, B igual a A vezes Q mais R. e a nossa condição lá era que o R estaria entre o zero e o A menos 1. Vamos imaginar A igual a 4 e vamos tomar o B igual a 22. É só um exemplo. Eu posso escrever o 22 assim, 4 vezes 5 mais 2. 22. Notem que o número que faz o papel do R de fato está entre zero e A menos 1 que é 3. mas olha só, nada impede que eu escreva o 22 dessa forma aqui. 4 vezes 4 16 com 6 22. Ou ainda que eu escreva o 22 dessa forma aqui. 3 vezes 4 12 mais 10 22. Então, perceba que a princípio escolhido o B e escolhido o A os números Q e R não são únicos. Aqui, nesse meu primeiro exemplo eles valem respectivamente 5 e 2. No segundo exemplo eles valem respectivamente 4 e 6. No terceiro exemplo eles valem Q e R respectivamente 3 e 10. Então, esse par a princípio não é único. agora, perceba que para eu poder mudar o valor do Q e do R na verdade eu estou dando uma roubadinha aqui. Percebe que na hora em que eu fiz o segundo exemplo e o terceiro exemplo eu não estou mais respeitando aquela faixa de valores que eu impus lá em cima. Então, se eu não respeitar aquela faixa de valores eu posso ir variando. Então, isso já nos dá uma ideia de que a unicidade que daqui a pouco a gente vai concluir desses dois valores está intimamente associada com o fato de eu respeitar a faixa aqui. Uma faixa para o R. Entendida essa ideia? Vamos ver o que acontece se a gente começa a respeitar essa faixa de valores. A gente começou a aula tomando dois números naturais. e tomamos o cuidado também para que o A fosse positivo. Fosse um número positivo. E nós conseguimos mostrar que existe um par de números inteiros Q e R tal que o número B pode ser escrito assim A vezes Q mais R e o R respeitando esse intervalo aqui. Usando exemplos nós vimos também que esse par que é R não era único. Então, nós vimos usando exemplos que existe um outro par que eu vou batizar de Q' e R' que me permite escrever esse B de maneira similar. assim. Só que para fazer isso a gente já não estava mais respeitando essa faixa de valores que eu respeito aqui para o R eu não estava respeitando essa restrição para o R' então foi assim que a gente conseguiu descobrir outros pares que é R que me permitiam reescrever o B de uma maneira diferente. Vamos ver agora o que acontece se eu começo a fazer com que o R' também respeite a esse intervalo ou seja, eu vou colocar uma restrição na nossa demonstração uma exigência a mais. Então, a partir de agora eu quero que o R' respeite esse intervalo. Vamos ver o que acontece. Eu tenho as duas expressões para o B eu vou fazer uma menos a outra então B menos B dá zero quando eu subtraio aqui fica AQ menos AQ' coloco A em evidência e ainda fico com R menos R'. Eu vou pegar esse bloco e vou passar para o primeiro membro na verdade ele ficará com um sinal de menos mas em vez de deixar o sinal de menos na frente desse bloco eu vou fazer algo que é equivalente eu vou trocar esses dois de posição então isso ficará assim A que multiplica Q' menos Q é igual a R menos R' e agora perceba que essas duas limitações A do R e A do R' me permitem concluir que essa expressão não só tem um valor máximo como também tem um valor mínimo para que essa expressão tenha um valor máximo eu preciso que esse aqui assuma seu valor máximo e esse aqui tenha o seu mínimo valor o maior valor que esse pode ter que o R pode ter é A menos 1 e o menor valor que o R' pode ter é 0 portanto A menos 1 menos 0 vai me dar A menos 1 ao contrário essa expressão terá o seu valor mínimo quando esse aqui for o menor possível e esse aqui for o maior possível o menor possível para R é 0 e aqui o maior possível é A menos 1 então eu fico com 0 menos A menos 1 que vai dar 1 menos A conclusão a expressão R menos R' pertence a uma faixa de valores que começa no 1 menos A só com números inteiros passa pelo 0 e termina no seu valor máximo que é A menos 1 e aí volta para cá e percebe uma coisa o R menos R' que assume valores naquela faixa ali ele é um múltiplo de A só que dentro dessa faixa de valores o único múltiplo de A é 0 o próximo múltiplo seria o A que já está fora da faixa e o múltiplo de A anterior seria o menos A que também está fora da faixa então o único múltiplo de A nessa faixa aqui é o 0 isso quer dizer que R menos R' tem que ser igual a 0 mas isso só acontece por quê? porque eu tenho limites aqui eu tenho um valor máximo e um valor mínimo para o R menos R' e por que é que eu tenho um valor máximo e um valor mínimo para o R menos R' porque essas duas restrições estão aqui bom vamos seguir se o R menos R' é igual a 0 conclusão imediata aqui é que o R' necessariamente é igual a R bom então aqui agora nós sabemos que tem que valer 0 ou seja esse produto dá 0 mas a gente sabe que o A não é nulo foi uma condição lá no início consequentemente se esse produto dá 0 e o A não é nulo só tem uma possibilidade disso dar 0 é que o Q' menos o Q tem que valer 0 então a gente conclui que o Q' menos o Q tem que valer 0 por que eu garanto isso? porque nós sabemos que o A é necessariamente diferente de 0 porque lá no início foi uma imposição nossa bom se o Q' menos Q é igual a 0 a gente conclui que o Q' é igual ao Q então o que a gente demonstrou aqui é que se nessa segunda maneira de escrever eu também estiver obedecendo a minha faixa de valores a mesma que foi imposta aqui em cima eu já não consigo mais escrever o B de outras maneiras e aí esse par que é R que permite representar o número B passa a ser único agora note que tirando essa restrição na hora em que você vai pensar no valor máximo para R menos R' você terá um valor máximo para o R mas como R' pode assumir qualquer valor eu não consigo estabelecer um máximo aqui idem para o mínimo dessa expressão eu não consigo estabelecer nem o máximo e nem o mínimo e isso faz com que esse meu intervalo fique infinito tanto para cá quanto para lá daí eu não consigo mais garantir que o R menos R' tenha que ser 0 eu só consigo garantir que ele é um múltiplo de A mas eu não sei qual múltiplo daí eu perco essa unicidade de novo no início da aula nós fizemos a partição do conjunto dos números naturais dividimos o conjunto N em vários subconjuntos de mesmo tamanho tamanho A e que eram subconjuntos de juntos ou seja não há interseção entre eles essa ideia pode ser estendida ao conjunto dos números inteiros basta que a gente continue a gente continua infinitamente para cá basta que a gente continue infinitamente agora para trás então eu vou fazer aqui mais um subconjunto né observe que como de costume o subconjunto começa com um múltiplo de A então aqui será o menos A acima dele vem menos A mais 1 e assim por diante até o menos 1 né que do 0 quando eu ando um para trás é menos 1 menos 2 até chegar no menos A vou colocar mais um desses subconjuntos aqui que seria do menos 2A menos 2A mais 1 e aí vamos até o menos A menos 1 que é o antecessor de menos A e assim infinitamente agora eu tenho uma partição do conjunto Z perceba que continuamos com subconjuntos com o mesmo tamanho com a mesma extensão A que são de juntos ou seja não possuem interseção portanto se eu escolho um número qualquer inteiro ele vai estar em apenas 1 desses subconjuntos ele tem que estar em alguém mas ele só vai estar em 1 deles bom a partir de agora a gente pode enunciar o algoritmo da divisão euclidiana dados A e B inteiros tomamos o cuidado de escolher um A diferente de 0 existe um par que é R tal que o B pode ser escrito dessa forma com R respeitando aquele intervalo e justamente o respeito do R a essa limitação faz com que esse par que é R seja único vimos isso na verdade essa limitação aqui esse intervalo que começa em 0 e que termina em A menos 1 ele não precisa ser esse intervalo em geral a gente utiliza esse intervalo porque isso acaba sendo uma tradição que vem lá do próprio algoritmo da divisão quando eu divido B por A a gente vai dividindo 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 e só para quando esse resto aqui é menor do que o divisor A então por tradição na hora de efetuar a conta de dividir esse resto acaba ficando sempre entre o 0 e o A menos 1 ele sempre será menor do que o A naquele processo de divisão agora eu não preciso para garantir essa unicidade usar exatamente esse intervalo basta que eu use qualquer intervalo com esse tamanho tamanho A e é por isso que esse A não pode ser igual a 0 porque é ele que determina o tamanho do nosso intervalo o intervalo escolhido para o R aliás esse intervalo pode inclusive entrar como vimos do lado de cá na faixa dos negativos em algum momento da nossa aula nós escrevemos o 22 de três maneiras diferentes nós mostramos que havia mais de um par Q e R que permitia escrever o 22 portanto agora como a gente colocou os números negativos na brincadeira nada impede que eu escreva que eu represente o 22 dessa forma aqui observa que 4 vezes 6 24 menos 2 22 então eu passei a escrever o 22 com o novo par que é R em que o R foi escolhido lá na faixa dos negativos representando o que a gente falou num diagrama o que a gente está fazendo é pegar o conjunto dos inteiros dividir em intervalos de mesmo tamanho tamanho A e aí escolhido esse intervalo para tal R de cima esse R é o 2 e o R' é o 6 e o 10 passa a ser o R correspondente já numa faixa posterior do valor e da mesma forma o nosso resto o nosso R negativo menos 2 aqui foi quando a gente puxou para a primeira faixa de números negativos né cada um deles tem o seu próprio valor de Q respeitado a cada faixa a gente tem esse par único quando nós fizemos a partição aqui do conjunto Z eu tomei o cuidado de colocar numa mesma coluna né nessa primeira coluna números todos eles ao serem divididos por A deixam resto 0 da mesma forma nessa segunda coluna os números que aqui estão em todos os subconjuntos são números que ao serem divididos por A deixam resto 1 e na próxima coluna que eu não escrevi você encontrará sempre números que ao serem divididos por A deixam resto 2 ou seja na verdade esta primeira coluna aqui forma uma classe de números que deixam resto 0 ao serem divididos por A a próxima coluna será uma outra classe a classe dos números inteiros que ao serem divididos por A deixam resto 1 e assim por diante dessa forma a gente consegue representar o conjunto dos inteiros pensando verticalmente ali nas colunas em classes que vão do resto 0 até o resto máximo bom espero que você tenha entendido tudo e gostado até o próximo encontro o próximo encontro o próximo encontro